Mas os caras receberam você bem lá? Receberam. Porque você sempre teve o jeitão, o brincalhão, isso aqui, isso é uma parada que é natural sua, né? É que eu morava, por exemplo, a gente morava embaixo da arquibancada, né? Eu, o Marcão, o Ferreira, a gente morava embaixo da arquibancada. A gente passou muita necessidade no Palmeiras, passamos fome. A gente passava fome e tudo lá no Palmeiras. Mesmo lá já dentro do profissional? Mesmo dentro do Palmeiras, nos juniores, entendeu? Porque até então a hora que chegou, beleza, foi contratado, fechou o contrato e tudo mais, até então não tinha uma parada de salário. Não, não, tinha um salário pouco. Mas era uma ajuda de custo, assim. Era uma ajuda de custo, só que eu morava embaixo da arquibancada. As coisas foram começando a mudar, porque aí o Edilson e o Edmundo, um dos dois queriam que eu morasse com eles, né? Aí o Luxemburgo descobriu, você vai morar com nenhum com esses dois, né? Não, porque esses caras só quebram a noite. Falei, professor, não tem como morar aqui, ó. Ó aqui, ó, beliche, pino longo, picava a gente aqui, ventilador. Pra gente dormir, a gente pegava lençol, a gente fazia tipo a parede da beliche, pra ficar escuro. Aí eu fui morar com o Edilson, né? Aí o Edilson me levou pra morar com ele. Aí apartamentão, todo imobiliado, né? Você já falou estoura aí. Falei, caramba. Boa aí. E o Edilson, antigamente, ele andava armado, né? Primeira noite eu tive um pesadelo mesmo. Comecei a gritar à noite no quarto. Ai, tô me pegando! Aí o Edilson falou, caralho, tem alguém te pegando, Amaral. Ele pegou a arma, foi até meu quarto. Fui vergarzinho assim, bateu na porta. Sai de cima dele! Falei, não, não, não sou eu mesmo. Falei, Amaral, que gritaria essa? Eu ia tacar o ferro. Falei, não, não, é pesadelo. Caramba, mas acho que era por conta das paradas que você pegava dos defuntos, que você sonhava essas coisas. Não, porque eu tava dormindo muito bem, pô. Tava dormindo muito bem. Você sempre teve essa parada de ter sonho, pesadelo? Ah, nessas vezes aí eu tinha bastante. Só naquela época? Só naquela época. Hoje não mais. Hoje não tenho mais não. Hoje já dorme que nem uma criança. Agora dorme igual um bebê.